Estamos de volta e não se esqueça de participar conosco, são 11 horas e 24 minutos e você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Quer começar a semana com outro visual, dar uma melhorada ali naquele louro, mudar a cor dos cabelos? A gente vai falar agora do Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos. Lá tem hidratação, escova, escova definitiva, uma make para arrasar e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E toda semana o Estúdio S tem uma super promoção e a promoção dessa semana é matização mais escova por 60 reais. Nada de ficar com aquele louro meio alaranjado, não, hein? Vai lá e corriga no Estúdio S. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora. Você vai ligar por 3236-578 e falar com a Sandra Lins. Alô, Sandra, quero tirar esse alaranjado aqui do meu cabelo, quero ficar loura matizada. Liga e fala com a Sandra. Amaral, é contigo. Muito bem, você que está ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade, o assunto agora é a chuva, chuva torrencial do domingo, que pegou muita gente de surpresa, acabou atrapalhando o fim de semana de quem tinha planejado pegar aquele bronze na laje. Não deu certo, não deu certo. O pessoal que estava programando aquele piquenique na Ponta Negra acabou sendo pego de surpresa, ficou frustrado, não teve piquenique na Ponta Negra. Foi uma tormenta sem fim, a chuva do domingo, chuva de transição, está chegando o período mais seco, período de sol e de verão intenso. É o nosso conhecido verão amazônico e olha, pessoal, a chuva pegou tanta gente de surpresa, inclusive motoristas, né? Na Avenida Torquato Tapajós, um poste de energia acabou desbarrancando, caindo, puxou outros cinco com ele e atingiu carros. Um momento de dificuldade e de desespero para quem estava nesses veículos. Quem vai nos contar os detalhes disso é a repórter Marquinhos Pereira na reportagem. Solta aí, diretor. Foi no sentido centro-bairro. Um longo congestionamento se formou. Seis postes da rede de alta tensão caíram por volta de 10 horas da manhã. Os fios atingiram três carros. Neste, dois homens estavam dentro, mas ninguém ficou ferido. Eles aguardaram a chegada do corpo de bombeiros e o desligamento da rede para sair do veículo. Tinha três carros. Esse carro que se encontra ainda aqui, que estava com duas pessoas dentro, e mais uma estrada e um gol, que se encontrava os três carros embaixo do fio de atenção. Mas o pior mesmo que estava é esse aqui, que estava com duas pessoas e o fio estava energizado. Técnicos da Amazonas Energia estiveram no local. Todos os bairros dessa área ficaram sem energia elétrica. A chuva e a ventania desse domingo derrubaram os postes. Há suspeita de que a estrutura já não era suficiente para sustentar o peso da rede. A via ficou interditada durante todo o domingo nesse sentido. Tem agentes, dois agentes desviando o trânsito da Torquato, sentido, bairro, todo para o Marcos Teixeira, para podermos manter fechada para retirarmos esse poste, para melhorar o trânsito. Motoristas tiveram de desviar na altura da estrada do aeroporto. Difícil, viu? A gente não esperava que podia acontecer isso justo no domingo, ainda com chuva, né? Estragou o café da manhã regional do domingo. Depois de três dias de muito calor, a quantidade de chuva desse domingo passou dos 30 milímetros e deixou várias ruas alagadas. Além disso, prejudicou a visibilidade nas principais avenidas, o que exigiu mais dos motoristas. A defesa civil atendeu 15 ocorrências e pelo menos quatro pontos de alagamentos foram identificados. Um deles foi na feira da Manaus Moderna. A água invadiu os corredores. Feirantes tiveram de improvisar com tábuas e fazer uma limpeza emergencial para não prejudicar o movimento do domingo. Situação bastante complicada, né? Veja bem que acabou um poste sendo levado por um desbarrancamento. O peso dele era enorme. Puxou outros quatro postes. Três veículos iam passando. Acabaram sendo prejudicados. Os motoristas tiveram de ficar do lado de dentro. E essa é a melhor atitude. Ficar do lado de dentro do veículo e evitar... O que é, diretor? Ah, sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Diretor está lembrando do caso de uma professora lá no Zumbi, que no momento em que o fio de alta tensão caiu sobre o carro dela, ela tentou sair, foi eletrocutada e morreu. Exatamente por isso que a gente recomenda que a pessoa fique dentro do veículo. O veículo tem isolamento para esse tipo de situação, para raios, inclusive. Então, a melhor atitude nesse caso é permanecer dentro do veículo até a chegada do socorro. Guardadas, é claro, as proporções. Caso haja algum tipo de incêndio, aí sim tem que ter uma medida de evacuação rápida. É claro, tentando se livrar sem tocar nos fios de alta tensão, mas não foi o caso aqui. O motorista teve a melhor atitude, que foi aguardar o socorro do corpo de bombeiros e o desligamento da rede. Marcia Lasmar. Amaral, esse é o momento, como você muito bem disse, que é a chuva de transição, que é o momento em que o pessoal tem que começar a ficar atento. Ficar atento a muro, que está há muito tempo ali construído, está sem o reboco, de repente estar vacilante ali, ficar atento nos telhados de casa, ver coberturas, né? Ver aquelas coberturas de toldo ou até de outro material também. Tomar cuidado, porque esse é o momento que tem muito vento, o perigo ali é de desabamento de paredes, desabamento de muros, ser levado ali a cobertura. Então tem que se ficar atento, porque é um perigo. Outdoors também, ver se está próximo ali a estacionamentos, próximo a residências, porque normalmente os ventos aqui da região são muito fortes, os ventos aqui na nossa cidade são muito fortes e acabam trazendo situações como estas. A gente está trazendo aqui um domingo de chuva, foi um domingo que trouxe um prejuízo, trouxe um estrago, Amaral. Foi um verdadeiro estrago o domingo todo aí, em vários pontos. A gente vai já trazer aí um outro caso também de um carro que acabou ali desgovernando, bateu ali no poste. Quer dizer, foi um domingo muito preocupante, um domingo aí de muita tensão. E principalmente esse é o momento em que tem que redobrar a tensão, porque a chuva é forte, é torrencial e cega. O motorista, como a Marquise trouxe aí nessa situação, como a Marquise trouxe aí, a pessoa fica completamente cega. É uma chuva muito forte e que te atrapalha muito a visão. Agora imagine só uma situação, mantém a imagem da chuva, diretor, aquela imagem da chuva torrencial e isso. Imagine essa chuva intensa, chuva sem parar, o dia inteiro, aliada a um problema crônico na cidade de Manaus. Sabe que problema é esse? Boeiros sem tampa, boeiros destampados, boeiros entupidos, um problema sem fim e que na zona leste de Manaus parece se agravar todos os dias. Foi lá que um morador, durante a chuva, na tentativa desesperada de desobstruir o boeiro, de destampar o boeiro ali que estava cheio de lixo, obstruído, entupido, acabou sendo sugado pela água e morreu. É uma situação trágica, é uma tragédia familiar causada, literalmente, por uma falha de infraestrutura. Reportagem que a gente acompanha na tela e comenta já já. O homem de 40 anos caiu nesse bueiro. Chovia muito na hora do acidente e a enxurrada encobriu o buraco. Ele foi sugado e teria sido levado pela correnteza por cerca de 500 metros. Eu corri, chamou meu marido para ajudar, que meu tio estava querendo afogar também no lugar a perto, entrando ajudar e não conseguia. Meu marido correu, chegou lá, restou o outro lá ajudando. Populares ainda tentaram resgatá-lo, mas já o encontraram inconsciente, como mostram essas imagens. Este mecânico conta que retirou o homem da água e tentou reanimá-lo. A gente pegou nele lá, mas aí não tinha mais jeito, tentamos reanimar ele lá, mas não tinha mais jeito, não. Não respondia? Não respondia de jeito nenhum, não. A área costuma alagar durante chuvas fortes e o Igarapé transborda. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados. Nessas imagens, é possível ver que os enfermeiros ainda tentaram uma reanimação, mas ele já estava morto. Moradores da área disseram que ele vinha da feira com sacolas e teria escorregado. Já outros informaram que ele foi desentupir o bueiro que vive destampado. Assim como aconteceu na vida desse rapaz, pode acontecer com qualquer um aqui, criança aí, tem um monte de criança aqui, eu tenho meus netos aqui. Muito perigoso. Muito perigoso. Olha só, mais uma vez, um problema sério, crônico, como falei no início, antes de chamar a reportagem. Um bueiro destampado. Uma situação de risco, uma situação de perigo. Mas quando a gente fala disso aqui, eu acho que tem gente lá do outro lado que acha que não é problema, que não é risco, que a gente faz exagero. Quando a gente mostra mostrengos, como aquele de semana passada, lembra que nós mostramos aqui? Esse aqui só tem uma boca, mas o de semana passada tinham duas. Então, quando chove, e olha a proporção da chuva, isso aqui é no Valparaíso, zona leste da capital, por onde passa um igarapé que cruza toda a região do Valparaíso. Esse igarapé transborda. As ruas alagam e não conseguem dar conta de tanta água porque os bueiros estão entupidos. E aí a gente não sabe, e é o certo, se esse cidadão tentou desobstruir o bueiro, tudo indica que sim, tudo indica que ele tenha tentado retirar o lixo que estava no bueiro para que a água pudesse fluir e assim a rua não ficasse tão alagada. E foi nesse momento que ele foi surpreendido, sugado pela tubulação, foi parar lá no igarapé, onde as pessoas ainda o resgataram, mas sem vida. É uma medida desesperada. É uma medida desesperada de um cidadão comum que tenta, de alguma maneira, contingenciar um problema de todos. E esse problema diz respeito ao lixo jogado no meio da rua, ao lixo jogado sem nenhuma preocupação, que acaba indo parar no bueiro e o entope. E há uma providência da Secretaria de Infraestrutura que faz tempo não faz uma tampa para bueiro. Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. A Semif está respondendo aqui para a gente que ela já colocou aí duas mil tampas de bueiro em determinadas áreas aí da cidade. Mas que, de acordo com o mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, ainda faltam seis mil tampas para serem recolocadas. E eles estão com mutirão, né? Nesse período aí, eles estão aqui dizendo na nota que estão com mutirão e que vão fazer esse serviço aí durante 30 dias no bairro Jorge Teixeira. E, inclusive, além de recapiamento, infraestrutura, fazer sarjeta, também vão colocar tampas nos bueiros aí no Jorge Teixeira. Agora, a gente anuncia, a gente fala, diz, pede, implora, junto com o pessoal da comunidade quando a gente traz as nossas matérias aqui, justamente falando de tampa de bueiro. Porque caiu numa chuva, a gente com medo de cair adulto, com medo de cair idoso, criança, e aí a gente faz uma coisa que a gente não queria fazer, que era anunciar uma tragédia. Porque foi isso que aconteceu. Tampa em bueiro é uma coisa que não se pode protelar, não se pode prorrogar, tem que ser urgente, tem que se antecipar a qualquer outro trabalho. Porque num caso como esse aqui que a gente está trazendo, acabou que levou à morte de uma pessoa, Amaral. Marcelo Esmal, estou ficando velho, rabugento, mas a minha memória ainda é boa. E ela é boa o suficiente para lembrar que, na época, logo depois que o prefeito Arthur assumiu a prefeitura, o secretário de infraestrutura de então, Issa Abrão, esteve aqui com a gente no escudo. E falou da necessidade de se tampar os bueiros da capital amazonense, estabeleceu uma meta, disse que havia uma equipe específica para cuidar disso. E aí, tanto tempo depois, me vem a informação de que dos 8 mil bueiros mapeados pela Seminf, apenas 2 mil tiveram as tampas colocadas. Que tipo de prioridade é essa? Que tipo de informação é essa? Que a pessoa vem aqui oficialmente representando a prefeitura e diz que vai resolver o problema dos bueiros sem tampa. E aí, tanto tempo depois, 3 anos depois, praticamente, me chega a informação de que apenas 2 mil tampas foram colocadas devidamente, sendo que tem uma equipe, ou tinha, não sei o que aconteceu, uma equipe especificamente para fazer tampa e recolocar nos bueiros da capital. 8 mil, segundo os números da Seminf, 2 mil foram feitas e colocadas. Faltam 6 mil. Será que... 6 mil, vamos fazer as contas aqui. 3 anos, 2 mil, né? Vamos precisar de pelo menos mais 3, 6, 9 anos para tampar todos os bueiros da capital. Se o mutirão continuar nesse ritmo. É brincadeira. Isso é falta de respeito com a população. A realidade é esta. Infelizmente, uma vida se perdeu por conta... Mas ninguém contava com isso, né? Ninguém contava com a coragem do cidadão. E eu vou dizer uma coisa para você que está assistindo o programa agora, o programa da comunidade. Esse aqui foi um caso à parte. Mas ele não foi o único cidadão que se meteu dentro de um bueiro durante essa chuva, não. Porque essa é uma medida desesperada. E toda vez que chove na zona leste, na zona norte de Manaus, tem cidadão dentro de bueiro com inchada, com boca de lobo, com pá, de alguma maneira tentando desobstruir bueiro e fazer o trabalho que não é dele. Porque o bueiro está sem tampa, porque o bueiro não tem grade, porque é um lixo que o cidadão também joga na rua, vai parar dentro do bueiro e entope tudo. É um problema caótico, mas que tem que ter uma medida inicial. A medida inicial e disciplinadora é a prefeitura que tem que tomar. Colocando tampa no bueiro, colocando gradil para impedir que o lixo entre no bueiro e conclamando a população para que participe desse mutirão. De que forma? Evitando que o lixo fique despejado, jogado de qualquer maneira na rua. Está falando, pessoal, de uma vida que se perdeu em uma atitude tentando corrigir um problema que não era dele. Em parte, né? Porque generalizadamente o problema é de todos nós. 11 horas e 38 minutos. Vou perguntar do Fred Rocha. Vou perguntar do Fred Rocha se tem bueiro destampado no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, onde está o repórter Comunidade. Porque eu tenho certeza que não tem só bueiro destampado lá, não. Tem bueiro destampado e tem também lixo entupindo bueiro. É um problema crônico, como falei. E que, infelizmente, se repete por toda a periferia de Manaus. Porque eu duvido. Eu duvido. E eu não estou fazendo aqui uma apartheid, eu não estou fazendo aqui uma segregação, não é nada disso. Estou dando um exemplo de como, infelizmente, as políticas públicas ainda são desiguais. Porque eu duvido se morre cidadão em bueiro entupido no Vieira Alves ou na Ponta Negra. Não morre, companheiro. Não morre. Mas não morre mesmo. Mas lá no Valparaíso morreu. Lá no Valparaíso morreu. E pela Constituição nós somos iguais. E temos direitos iguais. Igualitariamente, para todos, são os direitos. 11 horas e 39 minutos. Vamos ao vivo para o Grande Vitória, de onde fala o nosso repórter comunidade. Fred Rocha, forte como um touro, ágil como uma raposa. Traz para a gente a informação aí, Fred. Isso mesmo, Maria. Olha, eu acompanhava você falando aí do lixo, falando dos bueiros. Olha só, aqui nesta parte onde nós estamos, nem bueiro tem. O que a gente consegue observar é muito lixo, muita sujeira, uma água realmente contaminada que passa por aqui sem ter um lugar ideal para escorrer. Escorrer, perdão. O que acontece é o seguinte, da forma como está aqui, eu nem preciso dizer que caminhão do lixo não passa por aqui, né? Porque a rua está em um estrado realmente lastimável, está intrafegável e por isso o caminhão não passa por aqui. O que a gente observa é que a população, a comunidade vai só somando os problemas por conta da falta de infraestrutura e o que acontece, Amaral Augusto, é que a população daqui da Zona Leste, uma das zonas mais populosas daqui de Manaus, pedem uma solução para esses problemas. Veja só, um mato tomando conta da rua. Olha essa parte onde o repórter cinematográfico Gato Júnior mostra para vocês, isso é uma cratera em via pública. como é que pode em uma cidade como Manaus que a gente observa aqui na rua Britã a situação estar desse jeito. Fica difícil os moradores ficarem satisfeitos com tantos problemas aqui na Zona Leste e no Grande Vitória. Eu vou conversar com o seu Cláudio que foi quem denunciou o problema. Seu Cláudio, há pelo menos quantos anos a situação está assim? Já está para mais de dois anos isso aqui. A gente procura as autoridades, as pessoas para vir resolver a situação, mas nada resolvido. Já tem várias entradas da Cajal Videu aí na secretaria, mas ninguém vem aqui. E nós temos carros, nós temos as crianças que vão para o colégio, tem deficiência de visual, tem um rapaz de cadeira de roda e a gente também não tem condição de aguentar isso tudo. Está entendendo? A gente quer que agilize isso aqui, que pelo menos passe um asfalto, alguma coisa para que melhore isso aqui. Enquanto a situação não passa também polícia, não passa nada, aqueles velhos problemas decorrentes da falta de infraestrutura, não é isso? Isso, não passa polícia, não passa o carro do lixo, eu não estou mais tendo condição de passar, os carros daqui da rua também já não estão passando, meu carro quebrou, eu gastei 300 reais no carro para consertar, para poder não tomar nem andando no carro, já que não tem mais condições. Uma situação complicada, enquanto o seu Cláudio paga para ajeitar o carro, porque quebrou aqui, trafegando aqui por esta rua, o que acontece? Você sabe que tem um imposto chamado IPTU, Imposto Predital e Territorial Urbano, é um imposto que o contribuinte paga que deveria ser revertido aqui para as pessoas que moram aqui nesta área e que pagam o imposto. Olha aqui, o caso da dona Joana, não, a dona Joana está ali embaixo, né? Ah, dona Joana, dona Joana, a senhora paga o IPTU e não tem o serviço aqui, é isso? Exatamente. A gente paga o IPTU, a gente paga as taxas de iluminação pública, de infraestrutura, é cobrado todo ano isso, todo ano a gente paga e nós não temos esse direito de ter, inclusive eu tenho aqui ofícios que já foram enviados para a Secretaria de Limpeza da Semusp e Semif e até agora nós não tivemos resposta disso. E nós estamos exigindo que alguém nos dê resposta sobre esses ofícios que foram enviados. Exatamente, Amaral Augusto, Márcia Lasmar, você que nos acompanha em casa, esses dois ofícios aqui, a comunidade aqui que se juntou e fez e levou no ano passado até as secretarias, tanto de limpeza pública quanto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E eles disseram, se comprometeram, que viriam resolver os problemas e olha só, os problemas estão aqui desde o ano passado, os papéis onde eles se comprometeram em resolver estão aqui nas minhas mãos agora, estavam agora há pouco nas mãos da comunidade, mas na prática nada aconteceu. Você falava agora há pouco desse comprometimento que as autoridades vão, às vezes na televisão, que se comprometem com a população, mas que na prática não cumprem, Amaral Augusto, uma situação muito complicada. Exatamente isso. Fred, sabe quando você estava entrevistando ali o cidadão, o morador, eu percebi nas imagens ali no fundo, que são cidadãos comprometidos com a rua, que são comprometidos com a própria comunidade. E eu vou mostrar para você por meio do Fred e das imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior, o exemplo desse comprometimento. Você percebe que em frente à casa tem uma lixeirinha, uma lixeirinha tampada. Vou pedir para o Gato Júnior ir lá nessa lixeira mostrar para a gente. Uma lixeirinha bem tampadinha, acomodando o lixo como deve ser, para que o cachorro não rasgue. Olha só, ali perto da criançada, está ali, olha ali, olha ali a lixeirinha, Marcelo, faz uma tampadinha, para que não tenha problema de rasgar o saco de lixo para que não entupa, porque nem bueiro tem. Nem bueiro tem. Isso aqui é apenas um elemento que mostra o comprometimento da comunidade, do comunitário, do cidadão, do contribuinte, que paga os seus impostos. Outra coisa, observe como o cidadão é organizado. A dona Joana fez dois ofícios, levou até a Secretaria Municipal de Infraestrutura e levou outro até a Secretaria Municipal de Limpeza, dizendo, pessoal, nós precisamos da coleta de lixo, a nossa parte a gente faz, ninguém bota o lixo na rua de qualquer jeito, mas o caminhão não pode entrar. E claro, não pode entrar mesmo, porque até agora, eu não sei se tem caminhão de lixo que é 4x4, 6x4, sei lá, que tem tração suficiente para entrar nesse lamaçal. A verdade é que não tem. A população está prejudicada literalmente e aqui, nem bueiro tem como o Fred acabou de falar. Aliás, o Fred falou outras coisas importantes aqui para a gente. No momento em que ele mostrava, ele falou do comprometimento. Onde está o comprometimento das autoridades com essa população e com essa criançada que corre na beira dessa erosão aqui? Cadê o compromisso? Cadê o compromisso com a qualidade de vida? O compromisso com a cidadania? Cadê o compromisso com o bem-estar da população? O compromisso com a segurança dessa população? Com a segurança dessas crianças e dessas famílias? Cadê o compromisso com itens essenciais como a coleta de lixo, a infraestrutura, o meio-fio, o bueiro? Porque tudo isso aqui, toda essa água suja que está passando aqui, vai parar no Igarapé. Vai parar no Igarapé. Lá naquele Igarapé. Sabe? Daquele Igarapé que corre para o outro Igarapé, que vai para o outro, enfim, que forma, infelizmente, não uma rede de água limpa, mas uma rede enorme de esgoto a céu aberto que prejudica toda a nossa cidade. Não dá para administrar duas Manaus. A Manaus da Periferia e a Manaus do Bairro Nobre. Não pode ser assim. A administração pública tem que ser igualitária. Ela tem que ser equivalente. Enquanto houver esse tipo de desequilíbrio aqui, infelizmente, vai ter nosso repórter cinematográfico metendo câmera no mato. Para mostrar para você como tem mato e como tem lixo. Isso aqui é a zona leste de Manaus. É o grande Vitória. Se se comprometer o poder público com essa parcela da população, transformando e urbanizando essa invasão em bairro, porque foi invasão, hoje é bairro, é urbanizado. Tem que cumprir com os compromissos e resolver os problemas e que não são poucos, como você vai ver daqui a pouco. O Fred Rocha, quando voltar, vai trazer outras informações. Você acha que é só isso? Não é só isso, não. 11h47, ligue, participe, denuncie. Esse é o Agora, o programa da comunidade. Os nossos números estão abertos para a sua participação. Está pronta, Marcia Lasmar, diretor? É ela que está vindo aí? Muito bem, Marcinha. Quando chegamos a 11 horas e 48 minutos, traz dica na sua tela. Então, fique atento, fique esperto. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, onde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Com o Imecap Redutor de Medidas tem preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo. Asmar, 11 horas e 49 minutos quase 10 minutinhos para o meio-dia. Você que está aí do outro lado e que é fã do MMA tem resultado das lutas da quinta edição do Rei da Selva Combate. Nós vamos receber aqui os grandes campeões. Olha, vou te contar, viu? É um festival de luta e luta de qualidade. Nós vamos receber alguns dos lutadores que tiveram vitória garantida em mais uma edição do Rei da Selva já já depois do intervalo. Você fica com as imagens aí.